Essa hora é a hora que começa daquela fominha, então eu vou mostrar pra vocês um pequenininho pedacinho do que vocês vão aprender no final desse programa. Quem é que não tem curiosidade de ver todas, sabe aquelas fotos que a gente vê da lua ou que a gente vê o mundo ali, a terra toda redondinha, com aquele visual, com aquela imensidão azul? Deve ser uma coisa absolutamente emocionante. Pena que é pra poucos, muito poucos. Ser um astronauta é uma coisa que requer um monte de habilidade, um monte de experiências super diferentes do dia a dia de uma pessoa normal como nós. A gente vai conversar hoje com o Márcio Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro. Ele vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. O Márcio Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro. E a gente vai saber dele aqui. Primeiro, como vai, Márcio? Bem. Prazer enorme ter você aqui. Eu cansei de ver você quando você voltou na televisão e tudo. E ficava só imaginando como seria essa sensação. Agora eu vou te perguntar ao vivo. Obrigado. Obrigado pelo convite. No programa. Eu, por acaso, ou coincidentemente, tenho dois filmes na minha cabeça que eu já assisti N vezes. O primeiro é 2001 Odisseia no Espaço, que tem tudo a ver com isso. E o segundo é o Apolo 13. Que eu até brinco em casa com a minha mulher quando eu tô com algum problema, eu brinco. Ela fala, Houston, we have a problem. Então, agora, eu acredito que esta minha fascinação não seja uma coisa assim tão única minha. Eu acho que muita gente tem fascinação por esse universo, por essa coisa de enxergar ou de entender o que é, na realidade. E esse infinito em que vivemos, que a gente conhece quase nada dele? É, isso é uma coisa que a gente nota bastante nessa profissão. E eu mesmo, imagina, eu sempre fui fascinado em saber. Eu posso dizer do que eu sentia e eu acho que eu posso até expressar o que muita gente me diz a respeito disso. Eu imagino o que eles sintam também. A gente sempre quer descobrir o que existe depois do horizonte, aquela situação. O que existe para lá? Bom, isso desde a época que se pensava que o mundo era um prato. É, eu acho que isso faz parte do ser humano da intrínseco ali. Você quer saber o que tem para lá. Conforme a tecnologia vai aumentando, a gente vai se aventurando. Isso, os desafios vão ficando maiores e tal. E você poder sair do planeta, olhar para o planeta, ou a partir do momento que você está fora do planeta, olhar na outra direção e falar assim, o que precisa para continuar esse caminho? É realmente uma coisa fascinante. A simulação que foi feita antes, chega perto? Chega no sentido técnico. No sentido adrenalina? No sentido ser humano, principalmente em se falando do emocional, aí é outra história. Porque toda parte dos sistemas, a gente treina muito. O nosso principal foco no treinamento são os sistemas. Lá no espaço, eu sou um tipo de mecânico de espaçonave. Então, tem que conhecer muito bem todos os sistemas. Esse é o meu trabalho primário lá. Então, tem muita parte técnica. Você faz os simuladores. Você treina nos sistemas, desmonta, monta, desmonta. Então, você sabe como operar aquilo. E não tem muita novidade em relação a isso. Agora, quando se trata do seu corpo em termos fisiológicos, cada corpo reage de uma forma um pouquinho diferente. A gente sabe que vai perder densidade óssea. A gente sabe que talvez tenha desorientação espacial. Mas isso depois é recuperado ou não? Recupera. Recupera. Em três vezes o tempo de voo, se recupera praticamente 100%. Agora, emoção é um negócio diferente. Por mais treinamento psicológico que a gente tenha, quando você chega ali e vê realmente aquela situação e está naquela situação, aí sim, aí você... Mas na hora que você deve estar lá, porque eu participei disso só na Disney World, né? Que você está naquelas cadeirinhas apertadinho ali, não sei o quê. Três, dois, um. Isso. Como é que estava a adrenalina? Olha, fica alto o batimento cardíaco lá em cima. A gente usa medidores, né? Isso porque ele é piloto de caça, quer dizer, para ele... Piloto de teste. Não é que essa é, assim, é lógico que é diferente, mas não é esse absurdo todo. Imagina para um ser normal. A diferença principal que eu senti ali, aliás, essa é uma coisa que pouca gente me perguntou. Até hoje, mas a diferença principal que eu senti, sabe o que foi? E quando você está dentro de um avião, fazendo um teste no avião, por exemplo, você está pilotando aquele avião. Ele está na sua mão. Quando você está andando em um foguete daquele na decolagem, você não está pilotando. O sistema está no automático ali. Mas você sabe que, de repente, você tem que assumir. Se acontecer algum problema no sistema, você tem que assumir aquilo em 4 segundos, 3 segundos e tomar uma decisão, senão você morre. Então, isso faz com que o stress suma bastante. Bom, que Deus come livre que tenha que assumir, porque, a princípio, é que nem essa coisa de emergência em avião. Não, porque se acontecer, olha, eu, infelizmente, até agora, nunca vi um desses grandão e chegar lá embaixo e as pessoas saírem andando. É mais difícil. Muita raridade, né? E um foguete desse, ele tem os sistemas, por exemplo, no topo do foguete, você tem aquele outro foguetinho ali, que é justamente para tirar a cápsula, se acontecer uma explosão na decolagem, por exemplo. E a sensação de velocidade existe? Você sente que você está a 3, 4, 5, 6 mil quilômetros por hora na vertical? É, o que você sente é o seguinte. No início, enquanto ele está ali no pad, na saída ali... Você faz aquela cena linda, naquela explosão enorme. Ele acende os motores, você está preso nos garfos, vamos dizer assim, ele vibra bastante. Então, vai vibrar bastante. Sem contar isso, que eu fico imaginando, você fala, meu Deus, isso vai virar uma... Já, já, isso vai virar poeira. E aí, você está de capacete, luva, e não pode colocar nada na boca porque você está deitado. Então, você tem que segurar no dente mesmo, senão você mastiga a língua ali. Segura no dente. Isso trinca o esmalte dos dentes em cima, assim, na parte mais fina, costuma trincar da vibração. Só para ter uma ideia do nível de vibração. Do que é, do nível de vibração, né? Aí ele dispara, abre. Então, depois que os sistemas checaram, isso é questão de segundos, né? Seis segundos, para ser mais exato. Ele checou os sistemas, ele decola. Quando ele decola, reduz essa vibração e aí começa o fator de carga. Você começa a ser colado na cadeira. E esse fator de carga vai acontecer o seguinte. Você vai sair do solo e chegar na primeira órbita, a 200 quilômetros de altitude em relação à Terra, mas do outro lado da Terra e a 25 mil quilômetros por hora, naquele ponto. 25 mil quilômetros por hora. 25 mil quilômetros por hora, no primeiro apogeu. Então, você sai de zero, chega a 25 mil quilômetros por hora em nove minutos. Então, durante esse período, você tem três estágios de aceleração. Você pode chegar, geralmente chega até 7G. Você, sete vezes o seu peso, ele está grudado na cadeira ali. Então, a força de velocidade, a sensação de velocidade é um absurdo. Você sente, sente bem. E desaceleração também. Porque do primeiro estágio para o segundo, você perde alguns boosters, alguns foguetes. Então, ele dá uma reduzidinha na velocidade. Do segundo estágio para o terceiro, você perde o estágio inteiro e reacende o outro. E acende o outro. Então, ele dá uma parada e cola de novo. E ali, ele já não tem quase resistência de ar nenhuma. Então, a velocidade que ele atinge deve ser um absurdo. Aí, esse último estágio é a última pancada para chegar lá.